A sessão realizada na tarde desta quarta-feira contou com a presença de quase todos os 17 vereadores que compõem o Poder Legislativo de Bacabal. Dentre os vereadores presentes na sessão, vários temas importantes foram discutidos, todos em busca de melhorias para o povo de Bacabal. Mais uma sessão foi realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Bacabal. Vários embates foram discutidos pelos parlamentares, dentre eles a questão das UBSs que tem que ser entregue à população o mais rápido possível. Aqui foi feito um acordo com o secretário de saúde sobre o assunto. O presidente da Câmara Municipal de Bacabal, Manuel da Concórdia, fala sobre os trabalhos conduzidos por ele nesta sessão. A maior avaliação que estou fazendo da sua pessoa, seja bem-vindo a Bacabal, já ouvi suas reportagens. Hoje mesmo o Israel fez a elogia da sua pessoa e eu também gostei muito. Seja bem-vindo, a cidade é ordeira, estamos de braços abertos. E sobre a sessão, essa sessão é muito proveitosa. Você vê as discussões, sim, de vereadores, somos racionais, somos de partidos diferentes, cada um é partidariamente diferente. Um discutindo uma situação ou outra, mas todos se encontram num denominador comum que é o bem-estar do povo de Bacabal. Todos nós estamos preocupados com isso, defendendo o seu nível partidário, defendendo a sua ideologia política, mas o bem-estar do povo de Bacabal está em primeiro lugar. Eu tenho dito que eu tenho um legislativo aqui na mão, há quatro vezes eu sou presidente dessa casa e esse é que eu tenho mais me encantado. Realmente são homens e mulheres munidos e unidos pelo bem do povo de Bacabal. O senhor falou num tema muito importante, aliás, todos os temas são importantes quando são trazidos aqui para esta casa. Mas um muito importante hoje foi a questão da educação. Fale um pouco desse diálogo, desse debate que teve aqui na sessão de hoje. O que muito me incomoda é o ensino médio em Bacabal. Não tem no interior, ou seja, só tem aqui, que eu saiba, no Breginho e, se eu não me engano, na Bela Vista. Muitos lugares como Alto Fogoso e região desassistido, muitos lugares como Breginho e região desassistido e toda a bachada desassistida. E o ensino médio não é obrigação do poder público municipal, é do poder público estadual. E isso nós teremos que marcar uma audiência com o Felipe Camarão, secretário, um homem de bom acesso, uma pessoa realmente esclarecida, que ele venha a recontribuir, que ele venha mais para dentro disso aqui, que o povo da bachada, quantos e quantos adolescentes, para os seus estudos no ensino fundamental, porque não tem condição o pai de trazer para a cidade. Então, lá no interior fica sem ser assistido. Então, nós teremos que abrir escola de ensino médio na bachada, nos interiores, onde fica distante a cidade. Um dos embates também discutido aqui foi a vinda do governador Flávio Dino à cidade de Bacabal. Até que ponto o governo do estado tem contribuído com a cidade de Bacabal? Porque nós sabemos que o Maranhão é muito grande, muitos problemas, mas o governador tem contribuído com o povo bacabalense? Sim, com certeza. Flávio Dino é um governo que tem se destacado em Bacabal. O pessoal também tem reconhecimento, foram muito bem votados aqui em Bacabal, cerca de quase 80% dos votos em Bacabal foi para Flávio Dino. E ele tem contribuído. Haja visto que esse hospital foi conclusão dele. Nós éramos desassistidos do governo estadual, totalmente desassistidos. Então, precisa que o governo realmente bote a cara e venha para dentro. O Flávio Dino tem feito isso. A gente não quer ter esse elogio, mas quantas e quantas vezes você não via nos caminais de televisão, os meios de comunicação, a questão da penitenciária, era a luta, era queimando o ônibus nas ruas, era as gangues. Flávio Dino acabou com tudo isso, então é louvado. A saúde, eu acredito no governo de Flávio Dino, também deu uma melhorada. Não se pode, da noite para o dia, resolver o problema de um Estado. Mas ele tem contribuído e com o Bacabal não tem sido diferente. Quero lhe parabenizar pelo trabalho e pela condução da presidência do Poder Legislativo aqui em Bacabal. Com certeza, estamos aqui para somar, para contribuir com o povo de Bacabal. E você, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa cidade.